Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui sozinha no Broken Heaven porque minhas amigas, não vou falar aqui no vídeo, mas elas estão em uma chamada e eu não podia atrapalhar elas, até que eu me entrei também, mas não dei, vou ter que ensinar a vocês a como roubar, sabe o que? E gente, uma casa, primeiro, vocês vão se esconder pra pegar os índices, hein, porque se alguma pudesse ver, olha, vai dar um troço errado, mas ó, você vem aqui primeiro, você vai pegar essa bomba, a bomba, né, e o saco, aí vocês vão vir aqui, ó, Gente, eu sou preguiçosa, então eu vou ir de esquite aqui, deixa eu ver, ó, gente, eu venho nessa casa, vou olhar, você é fofoqueira, hein, gente, ó, Nada Ah, gente, tá todo mundo saindo daqui A outra tá criando a casa Ainda bem que ela não me viu, gente, mas eu vou vir aqui, ó, nessa casa aqui Gente, não tá dando Será que eu peguei da M Scarlet, tá, ó, servente por trás, ó Ó, tá, praticamente isso, mano, ainda fechou as cortinas aqui Se não der aqui, gente, vocês vêm por aqui, ó Fui, gente, agora esse joinha aqui, ó, vem aqui em cima, vem aqui Ó, gente Peguei, peguei Uhul, quem viu ela, quem viu ela, gente Vai, vai merda Vai por aqui, gente Ó, peguei por aqui Gente, aqui, ó, foi isso aí Aqui, ó Gente, a gente acabou de roubar essa casa aqui, ó Ó, a menina não tá ali Aqui de cima não tem ninguém, gente Vou botar aqui uma casa aqui Botei, gente Essa casa aqui, ó, já vou trancar Ih, gente, não tem como trancar, né Mas essa casa aqui, ó, tem nova Ai, gente, mas eu já ensinei a rouba Mas foi isso E... Tchau, galera